e aí pessoal do canal tudo firmeza é nesse vídeo aqui hoje eu vou estar mostrando como se planta a mandioca ou aipim também conhecido né e existem duas formas diferentes de estar se plantando a mandioca eu prefiro plantar as ramas assim posso chamar deitadas tá é dessa forma que eu vou fazer aqui algumas pessoas preferem plantar elas em pé dessa forma eu prefiro planta deitada beleza a rama já cortada só colocar ela dessa forma eu sempre coloco duas nunca só uma e aqui na outra cova beleza um cobre e aí e aí e aí e aí belezinha agora eu vou mostrar aqui ó os pezinhos que eu já tinha plantado a duas semanas dessa forma só já tá brotando beleza aqui eu tenho outro ó a saúde dele tá até maior e aqui outra da mesma forma que eu plantei o pessoal é isso aí mais um vídeo e até o próximo vídeo forte abraço a todos e aí e aí e aí